O que é que estás a fazer no bar? Estava a fazer um tal que perdemos. Espera, 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 se calhar o ideal... O Hugo ensinou, meu irmão. É deixar o Hugo fazer. Um aplauso para o Hugo Silva, que é o nosso convidado. Olá, Hugo. Ai, espera aí que este chão é muito bom para saltar. Vou parar aqui para este lado que é melhor. Isto é tão giro, não se soltar. Oh, isto vai, isto não vai ser giro. Hugo, vamos falar sobre o Cocktail Team, este projeto. Como é que nasceu esta ideia de querer ensinar às pessoas como é que se fazem coquetails? Isto nasceu em 2005, este projeto. Era um anseio muito grande de dar formação. Eu trabalhava para uma marca de bebida em Portugal, onde dava só formação específica e surgiu a oportunidade de muita gente que pedia, epá, queremos saber mais, não só disso, queremos saber como é que se mistura, como é que faz esses malabarismos com as garrafas. É tão giro. E surgiu, assim, a primeira escola em Portugal certificada, que nós conseguimos certificar. Foi uma batalha extremamente grande. Hoje em dia passamos certificados. Damos vários cursos na área de bar, única e exclusivamente, desde Master Gym, que hoje está tão em moda e voga, como o Flair Bartending. E também fazemos depois a parte de consultoria e auditoria a espaços hoteleiros, tanto bares, como bares de hotel, como restaurantes, onde nós fazemos cartas de bar. E muitas vezes fazemos outsourcing colocando os nossos alunos a trabalhar. O que é uma mais-valia quando tiram cursos connosco, porque não é a nossa base de dados. E depois nós tentamos inserir ao máximo no mercado de trabalho. Só quer fazer... Deixa estar. Põe no Hugo, que ele vai adorar. E ele está mortinho por me pôr gel em todo o lado. O Hugo já teve uma vez no Portugal do Coração connosco. Pois, teve-se, exatamente. Também numa data especial. Então o que é que vai aqui sugerir, Hugo? Para fazer vários tipos de coquetelhos. Nós aqui, o que nós fizemos foi preparar desde o início, desde chegarem até nós. Ok? E o que é que fizemos? Fizemos um Collins, ok? E esse Collins leva... Eu vou fazer rápido... O que é que é um Collins? O Collins é sumo-limão, ok? Portanto, vamos colocar sumo-limão no copo, ok? Acessivamente é 2 centilitros. Eu também já fiz aqui uns preparados antes. Depois vamos meter xarope de açúcar, também 2 centilitros. E este xarope de açúcar... Gosto, xarope de açúcar. Este não é alcoólico, este que vai fazer agora. Este é, este é. Ah, então não. É melhor não. Não, mas é extremamente suave. É extremamente suave. Depois vamos meter um pouco de gin, ok? No qual metemos também aqui, sensivelmente, 4 centilitros. Portanto, é um gin extremamente suave. Ok? Depois metemos gel, ok? E este é para começar quando recebemos os nossos convidados em casa. Ah, este é para... Para abrir... Para abrir a... Para abrir as portas. Temos aqui, olá, bem-vindos. Cá está, um coquetelho. Como é que chama este? É o Collins. Toma o Collins. Toma-lá um Collins. Collins. Toma-lá. Isso é que é giro. Ok. Não, tu és o novo Tom Cruise, vai. É só isso. Vamos embora. Vamos para a palma. Bora. Está bem. É assim que faz. É ótimo. Melhor do que eu. Não, não, não é isso. Mas o Hugo faz apresentações ao vivo. Sim, sim, sim. Temos que ir um bocadinho de gelo. E faz assim este espetáculo. Faça a vontade. Queremos ver. Ok, vou fazer, vou fazer. Então pronto. O Collins está pronto? Não. E depois leva só água gasificada. Ah, pois. Falta só água gasificada. Olha. Super. Com certeza. Está que é giro. E aqui leva um pouquinho da costura-vita, que é um aromatizante, ok? Neste aromatizante serve para, mesmo como o nome indica, é alcoólico, mas serve só para aromatizar, ok? E depois podemos mexer um pouco. E fica logo ali. Isto é um Collins bem servido. Este é um welcome. Um welcome. No fundo. Para receber logo logo. Um welcome? Não. Logo aqui os nossos convidados. Para as crianças, já preparei aqui previamente, para não demorarmos tanto tempo. Maracujá. Maracujá. Sumo de ananás. Sem a poncha. Sem a poncha. Sem a poncha. De preferência. Sem a parte da aguardiente que era. Ok? Neste aqui, então, em partes iguais, ok? E tudo isto que eu estou a falar, também é importante dizer que este livro já deve estar lá em casa, pelo menos deveria estar. Claro que está. Está, vai estar. Olha, vai entrar pela câmera adentro, lá para casa. Ah, exatamente. Esses coqueles que eu estou a fazer estão todos aqui dentro. Ok? Dentro deste livro estão 250. E que livro é este, Hugo? Este livro foi um... o meu primeiro livro, que foi extremamente gratificante, onde tem desde autores e também coqueteles clássicos, desde o Dakiri, do Morrito e desses coqueteles. e depois alguns coqueteles, e também, mais para o final, tem os primeiros livros, os primeiros coqueteles de mixologia molecular, que um deles eu vou fazer aqui também. Ai, que giro. Mais para o final, já agora se me dão licença. Mas o Hugo dá também formação, ensina as coisas a fazer em coqueteles, é? Sim, sim, sim. Um deles que eu irei fazer, estou aqui a passar, mixologia molecular, como vocês veem, tem esta parte, e depois temos aqui destes espumas, e um deles é este que iremos fazer, que é o que ir molecular, que também iremos fazer aqui. Que este é muito especial, não é? Ou seja, nós não precisamos exatamente de fazer coqueteles sempre com bebidas alcoólicas. Não, não. E também é importante dizer lá para casa, os coqueteles sem álcool lá não tem um nome, que ninguém usa, mas é extremamente engraçado, é mocktails. Mocktails é o coquetel sem álcool. Que é engraçado, porque é único que não dá mock nenhum. Não dá mock nenhum. É como se chama, não é verdade? Portanto, é fácil de curar. Mock não existe, mas pronto, também não tem álcool. Pronto, pronto. Tudo bem. Olha, aqui está. Eu fico ali com o de maracujá e o João fica com o gin. Não, não, não. Este é para crianças, não é para ti. Então eu vou fazer aqui outro sem álcool, que eu também já estive aqui a preparar previamente, ok? Neste aqui é morangos, xarope de... Isto é bom, mas deve subir bastante, não? É suave, normalmente para abrir o ativo. É, mas tem um bocadinho assim. Nesta hora também não, não é? Não, também é melhor não. Não é melhor não beijar mais. Olha, vamos fazer assim. O que é que está a fazer aqui? Neste aqui, eu já... Não, não quer mais. Neste aqui, eu vou fazer então um que foi para a minha filha, que se chama Bianca. E este é um mocktail, obviamente. Claro. E aqui fizemos xarope de pastilha elástica, ok? Bubble gum, que é como se chama. Pastilha elástica. Morangos e natas, ok? Este é para crianças, não é? É. Vou deixar para ele estar aqui um bocadinho Pode ir para aqui, se quiser Pode ir para aqui Pode ir para aqui, como é que se chama? É o Ruben Oh Ruben, está bom Oitadinho do Ruben Está ali com uma cara cheia de vergonha Deixe estar aqui Ruben Deixe estar aqui Ruben, então está em casa E agora, vai para o chantilly Vou pôr chantilly para as crianças Isto faz logo um sucesso Mais do que garantido na noite de passagem de ano Então, e as crianças aqui adoram Elça, mas tem que se divertir, não é? Também, também E normalmente o que nós fazemos é E aqui está um bocadinho de confetes alimentares Isto é, como é que se come? Como é que se bebe isso? Isto, mete-se uma palhinha Bebe-se primeiro em baixo Ok Era o que ele precisava de saber É, primeiro em baixo Depois aí por cima Ah, fofinho, era bem Isto é sempre Isto é sim Sempre para aprender Vamos a aprender Vamos ficar com os bigodinhos Vamos ficar com os bigodinhos Ai, não volto É servido Ruben Não, pronto Então vá Eu sou, claro Então, claro Primeiras senhoras Ui, que bom Está bem bom Isto não é só para as crianças Não é só para as crianças É para as crianças E para aqueles que têm crianças dentro de si Não, devia ser o contrário As crianças é que devem logo abrir esta Para ficar logo com o sono E logo ir dormir Um gíndio Às nove e meia Já estão as crianças E nós a bater batidos E nós a bater batidos Ora, vamos fazer assim Hugo, agora não faça mais nenhum Porque nós daqui a pouco Vamos aqui voltar Para aprender a fazer mais Moctails e coquetails também Porque agora vamos à música Eu faço mais Eu faço mais Ah, faço, faço Deixe à vontade Faça mais Um réveillon Qual o lar Sem música também não Um réveillon Com Chico Moreno Aplausos